Música 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 Boa! Campeão Fora! Fora campeão! Fora campeão! Fora campeão! Fora campeão! Rider com tocado! Fora campeão! Ito! Yeah! Ito! 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 Fora campeão! Fora campeão! Rápido, rapido! Rápido, rapido, rapido! Rápido, rapido! Rápido, rapido! Rápido, rapido! Rápido, rapido! Fica aí que bobo agora! Valence, valence pro baixo Fica aí!! Espera aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Não vai brigar, irmão, vai brigar Tranquilo, irmão Trabalha, pega Respira Põe, não, põe Põe, não, põe Põe, não, põe Isso Boa Não briga Respira 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 combien Hor Stitch Sim Sua O que é isso? Acuérdelo, acuérdelo! Onde ela vai pegar? Fecha, vamos! Responda! Responda! Oito da rua! Fecha agora! Fecha agora! Um, dois, três! Ei! Vem pra eles. Vem. Vem pra lá. Vem. Bora, sul. Bora, sul. Três. Vem pra lá. Vem pra lá. Aí, isso, garoto. Vem, sol. Vem, sol. Vem, sol. Vem, sol. Vem, sol. Vem, sol. Aí, garoto. Vem, sol. Bora, negócio. Vem, sol. Vai, ô, seu. – Um Godealum – – Uma Brinca! – Uma Brinca! – Um Go assigné! – Bebando! – É isso! – Stação com músicos, sout onu, massa proنήrov pré-lob solo! – Um gokład! – étro 봤ata, into the army! PartíAMI 간o PartíAMI PartíAMI É o que você quer, é o que você quer, é o que você quer. Obrigado! 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 Obrigado!